Afirme o pé, companheiro, porque já chegou a hora Vamos saudar este povo, estamos chegando agora Somos iguais passarinhos que cantam pro mundo afora Quando chego com a catira, a tristeza vai embora A tristeza vai embora Não gosto de viver preso igual aves na canhola Meu prazer é estar cantando no braço desta viola Tenho milhões de amigos, não gosto de ser gavola Nas praças que me apresento, deixo a fama e a grana rola Deixo a fama e a grana rola Nasci tarde onde canto, sempre tem quem me adora Sou feliz e vou cantando, pra cantar não tenho hora Saio na boca da noite e volto no romper da aurora No lugar que estou cantando, até as velhas me namora Até as velhas me namora Amigos, peço licença, digo adeus e vou embora Pro povo ao que está ouvindo por este mundão afora Pra esta linda plateia, meus senhores e senhoras Aqui fica o nosso abraço, voltaremos sem demora Voltaremos sem demora Música Música Legenda Adriana Zanotto